Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui com o Denshow. Estou gravando aí o terceiro vídeo em sequência que eu estou gravando, então não venha comentar. Saulo não toma banho, não toma banho. É o terceiro vídeo em sequência. E, manos, hoje vamos fazer aí mais um episódio do famoso Skinshot. Basicamente, eu coloquei 100 caixas na Valve. 50 minha, 50 do Denshow. E a cada item azul que vier, é uma dose de Ascove. É tipo... É... Né? Ascove. E vai ser uma dose... Quem deve saber. Ó, é bem caprichada a dose. É uma dosezinha. Metade de um copo. Um copo inteiro. Um copinho inteiro? Um copinho inteiro. Mas, Salve... Claro, a cada item azul, um copo inteiro. Sério, mano? É, não precisa ser, tipo, no talo do talo. Pode, tipo, na moral. Coloca na moralzinha. Fechou? Se você gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça já. Deixa aquele like. Se inscreve. Se inscreve. Você, você. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ó, na minha Steam aqui, eu já coloquei 1.700 reais. 1.700. E vamos abrir qual caixinha, ô, 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 Nen? Pode, ó. Ah, uma coisa importantíssima. Pera aí, ó. Ó, lacrada, lacrada, ó. Ó, escuta o barulhinho, ó. Viu? Lacradíssima. Lacradíssima. Dá um corte aí. Vai já? Dá um corte. Só pô, pô, pô. Pra galera ver aqui. Pra galera esquentada. Você nem encher muito, não. Só pás. Só pás. Não vou, não. Não vou, não. Ai, bagulho é fino. E aí? Nen, qual caixa a gente abre? Mano, qual caixa nova aí do SES? A caixa, a mais recente é essa Prisma 2. Só que, sei lá, ela não é muito boa, não. Não é muito boa, não? Na real, é. Não é. Vamos na Prisma 2. A Prisma 2 é legal. Vamos na Prisma 2. É, vamos colocar, vamos comprar tipo 1,50 a cada. 100 caixas. 150, quanto só a caixa. Tipo, só de caixa a gente gastou 150 pila. Nossa, cara. Claro. Ih? E lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados pelo csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser entrar aqui no site, depositar e tentar ganhar aquela skinzinha bem nice, você entra pelo link que tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional saulo, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí, salão, é só no primeiro depósito? Não, em qualquer depósito que você fizer. Você pode depositar ele 10, 20, 30, 50 vezes utilizando o cupom saulo que você vai ganhar esses 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar por skin, você clica em with skins, utiliza o cupom saulo e clica aqui em adicionar fundos à conta. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica aqui em via G2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom saulo aqui no csgol.net, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talondopler de 3.200 reais. Pra participar? É, você tá participando, depositei na sua conta. E deu profit pra caramba. Deu profit, quem ainda não assistiu? Assisti vídeo. Há dois vídeos atrás, depositei 100 dólares na conta do NEM e ele ganhou muito. Ele ganhou 60, 60 dólares. 60, 60 dólares. É, profit, né? Ele ganhou 160 no total. Foi bem nice. E aí, pra participar do sorteio, você pega a print de que você depositou e manda no formulário que tá na descrição. Quanto mais usar, maior é a chance de ganhar. Tamo aqui com 1.174 dólares no csgol.net. Agora a gente vai chegar aqui como? 5 caixas de facas, dourado, esquece. Nossa, será que vai ser? Isso aí que deu bom, velho. Vem pra pito, vem pra pito, vem, 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 água, cola, 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 cola. Uma. Aqui tá com pai. Top, top, top. Aqui tá com pai. Top. Profit. 900 dólares. Tá com pai, com pai. Caralho. God, God. Mais uma. Vai pra mim tá só aqui. Não tem jeito, não. Safe, 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 safe. Se vier pra cá ruim, eu dou uma dog. Não é ruim, não. Passa, 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 passa. É ruim, é ruim, é ruim. Agora. É ruim, porque eu paguei 172. Ah, é verdade. É, agora é você. Se vier ruim, é você que paga. Vai, vai já, sim. Vai, dá ali. Se der ruim, isso aqui vira um shotzinho. Sei que bagulho. Nossa, é forte, velho. É forte, enfim. É 13, 13, 14%. E se você tomou ousadia, isso aqui é tipo uma ousadia. Vai, clica pra nós, vai, nem. Hoje nós tá fudido. Nossa, pior, velho. Dá ali. Dá ali é dólar. Dá ali é dólar, velho. 89 dólar. Eu vou abrir. Vou brindar aqui, ó. Tailey. Duas pro Nen já. Já tomou duas, o Nen. A Doppler eu vou pegar pra mim. Vou pegar essa Doppler pra mim e o resto o Dali no contrato. Safe. Safe demais. Paramos, 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 paramos. Ah, galera, outra coisa. Ó, na descrição do vídeo tem três sorteios de faca pra vocês participarem. E o primeiro aqui, o sorteio, é um sorteio que eu tô fazendo com a galera da Trivela House. É um canivete borboleta, revestimento enferrujado, vale 2 mil reais. Pra participar, basicamente, tem que seguir o saulão, os participantes aqui da Trivela House e fazer os passos que estão aqui na descrição. Então, se você quiser participar desses três sorteios, são três facas. Duas facas de dois mil reais e uma faca de oitocentos reais. Participa aí, mano, vale a pena. Eu, sei lá. Link tá no comentário fixado. Dali, então, mano, profitamos aqui no csgo.net. Profitamos. Vamos pra Valve, que agora o bagulho é louco. Vamos fazer um 1 ou 20 mil... 20 eu, 20 o C. Tipo, 20 eu, 20 o C, 20 eu, 20 o C. É porque senão também depois pra ficar bebendo dose diretão é foda. Dali, primeiro a minha, então. Tá gravando, né, mano? Tá gravando. Já é item azul. Ou a cada item azul, um shot é... Eu vou tomar meiozinho, meiozinho, porque senão eu vou... Senão eu vou... Já era. Vai cair, né? É muito, é muito. Vai acabar isso aqui. Vai acabar, certeza. Vai acabar, vai acabar. Mas vai cair. Já deu a minha. Vem. Dá ali. Liga aqui. Mas senão ele não comer nada. Aí fodeu de vez. Nossa. Tá louco. E eu matava, meu? Não vê azul. Cagão, cagão. É bom essa aí? Cagão, é ruim, mas tipo, não vê azul, tá ligado? Veio roxo, então você não bebe. Não é possível, tem que tirar uma faca. Nunca tirar uma faca aí. É, sai, mano. Vai ter a sorte. Editor, já coloca aí a quarta ou a terceira? Terceira. Terceira? Você já tomou duas, eu tomei duas. Agora a minha terceira. Isso, bora. Bebo pra ficar ruim. Bebo pra ficar ruim. Com o que tem no bolso. Entera na moeda, a gente se vira com os trocô. Eu sei, só tem um pouco. Mas cada um dá um corte. Já que tamo sem dinheiro, fico louco de corote. Dez. Deixa eu tirar a faca, você toma dez. Demorou. Eu tomo dez. Se vier a faca. Se vier a faca nessa, eu tiro dez. Eu tomo dez. Caixa três, com a chave um. Nunca falhou. É faca. É faca. É faca. A caixinha até girou ali. Engelou a caixa. Passa. Ah, mano. Caralho. Olha a quantidade que você colocou. Fica da mãe. Olha isso aqui. Desgraçado. E agora, Salão? Se vier a faca, você toma quantas? Nenhum. Eu já tô bem. Eu já tô... Porra. Aí, eu já tomei um pouquinho também. Só que sim. Essa é legal, mano. Meus... Meus inscritos. Meu sonho. Essa é legal. Meu sonho. É inscritos. Olha aqui, galera. Na moral. Olha isso. Vai ser dois vídeos, né? Eu acho. Um. Um vídeo. Esse a gente morre. É. A gente vai falecer, mano. Parte dois. A gente faz isso amanhã. A gente vai gravar pra parte dois amanhã. Bebo pra ficar ruim Com o que tem no bolso Entera na moeda A gente se vira com os trocô Eu sei, só tem um pouco Galera, chamei reforço. Chamei reforço. Não dá. Não dá. Chamei reforço. Tá vindo japa e mais um. Ou só o japa. Mano, essa quarentena Não tem rolê pra dar. Obviamente. A gente tá tipo Por quarentenona mesmo. Eu vim aqui Os caras tá de quarentena Eu vim passar um tempo aqui Por quê? Porque lá em casa Eu sozinho tô entrando em depressão, né? Mas sozinho é foda. A gente não tá bebendo. Tá ligado? Essa é a fita. A gente não tá bebendo. Aí, vem E já lança umas cove no bagulho. Aí, já era. Aí, estou aí. Faca, faca, faca. Faca, faca, vai. Faca, 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 faca. Faca, faca. Tem que ser pra cá pra aparecer. Senão vai aparecer já. Pra cima. Pra baixo. Pra frente. Se vocês querem uma pausa na meia hora, depois a gente termina, eu tomo um banho pra volta e pum. É melhor. A gente vai gorfar horrores. O quê? Eu já tô com dor de cabeça. Essa porra aqui amanhã a gente vai acordar e a gente não sabe nem onde que a gente tá. Não dá eu, não. Parei, parei. Não tô mais brincando, não. Parei. Parei, parei, parei. Era a última, né? Arregou. Chegou o Megazô. Ué? Morreu aí família, já tô com dor. Já abre a boca, vai. Não, não, calma só. A galera fala, é fake, é fake. O bagulho, a dificuldade, vai. Sério mesmo? Abre a boca, rapidão. Daqui, daqui, daqui. Eu vou, eu vou. É boa. É boa ou é ruim? Mano, olha o japa, mano. Vocês não tão vendo na câmera, mas ele tá matando a garrafa no garrafa. Japa, japa. Japa, você vai passar mal. Olha a cara. Olha aqui, japa. Olha na câmera. Dá like. Mano, mas ele, não, pra entrar na brincadeira é duas doses. É. É, pra entrar na brincadeira é duas doses. Eu tô feliz, caralho. É isso aí, ó. Pra entrar feliz, você sai triste, rapaz. Amanhã só que me deserga. Uma. Uma. Foi. Caralho. Não sei. Beco. Bora. Hoje eu tô bebendo mais que eu pala. No som do carro, só toca a moda rasgada. Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som. No meu pendrive ficou mais de quatro. Termina aí, né, show? Na hora que você terminar, você dá tchau pra galera. Pega pra deixar o like e finaliza o vídeo que eu vou tomar meu banho. Tchau, galera. Vou deixando o vídeo por aqui, porque realmente, ó. Fui de beise. Tchau. Tchau. Fui de beise. Agora vem também. Ninguém vai beber essa rodada. Ninguém vai beber. Ninguém vai beber essa rodada além de... Vamo, porra. Vamo, Marinho. Nice, velho. Acho que era o sol assim, rapaz. Era o sol. Eu vou deixar o like e tirar o som, rapaz. Eu vou nem molhar, que vai vir boa. Vai. Ai, caralho! Ai, caralho! Vamos lá na piscina! Vamos lá na piscina! Parar! Quanto que vai isso aqui? Caralho! Quanto? 1.300 reais. Rapaziada, é isso, né? Vídeo finalizado. Tirar uma faca. Deixa o like. Inscreva no canal. Fala aí, Matheusão. Ativa o sininho aí, ó. É isso. Vambora. Inscreva no meu canal também. Deixou 97. Tamo junto, família. É nóis. Até o próximo que vai ter mais. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.